Almir Machado Andrade, de 22 anos, foi preso pela Delegacia de Homicídios. Segundo a APC, ele é suspeito de matar Atila dos Santos Andrade, o tio de 52 anos afacadas, porque teria passado as mãos nas partes íntimas de uma criança de 4 anos. O crime ocorreu no dia 27 de janeiro em Petrópolis, zona sul de Manaus, mas o caso ainda é investigado e só pode ser comprovado após a criança ser ouvida. Contudo, já ouvimos diversos familiares que levantaram que essa informação poderia não ser verdadeira, tendo em vista que ambos já tinham um desentendimento no passado, a vítima sequer tem histórico criminal, pelo contrário, a própria autora que tem histórico criminal de violência doméstica, razão pela qual tudo isso ainda está a esclarecer no decorrer dessa investigação. A vítima foi assassinada com mais de 10 facadas. Tio e sobrinho moravam no mesmo terreno. Segundo a polícia, o suspeito também tem passagem por violência doméstica. Os familiares relataram à polícia que o sobrinho seria usuário de drogas. Através dos próprios familiares, soubemos que eles já tinham um desentendimento já há muito tempo, já há três meses, em razão de drogas. Ele fazia uso de drogas e como eles moram no mesmo terreno, isso incomodava o tio dele. Eles já tiveram vários atritos em razão disso. Almir responde por homicídio e permanece à disposição da justiça. Tchau, tchau.